E no último episódio foi comprovado pela Nasa que Brunaldinho não faz gol, só faz golaço. E no episódio de hoje teremos a nossa estreia aí pela Copa da França, nosso primeiro mata-mata. E é isso aí, fala galera, aqui é o Brunelli, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Modo Carreira Jogador com o Brunaldinho. E seguinte, como eu falei, teremos a estreia aqui na Copa da França, rapaziada, contra o Le Ravre, jogo aí que vale a vaga na próxima fase, mata-mata, é matar ou morrer. E depois nós temos três jogos aqui pela Ligue 2, podendo ou não aí, rapaziada, eu consegui a liderança da Ligue, hein. Então bora começar enfrentando o Le Ravre, que a gente enfrenta novamente, beleza, pela Ligue 2. Ó, vou colocar esses uniformes aqui. E tá tudo certo, tamo ali de meio atacante titular no time do Paris FC, o All Stadium lendário, quatro minutos, rapaziada. Vamos lá então pra cima dos caras, em busca de uma vaga na próxima fase da Copa da França. Vamos lá, hein, rapaziada, e o jogo já destaca, hein, quatro gols nos últimos três jogos do Brunaldinho. Mas esses números aí não entram em campo não, tá, porém, rapaziada, vamos tentar vencer, porque esse jogo aqui é mata-mata, então se a gente não ganhar, a gente já tá eliminado, hein. E os objetivos de hoje, eu vou colocar aqui, ó, pra nós acertar três finalizações no gol, porque hoje eu vou chutar até do meio campo, mano. Vamos lá, ó, rola a bola, tá valendo. Pro Ligue 2 taca a bola aqui, ó, vai o chute daqui. Ah, não deu, hein, rapaziada, mas quase que eu fiz o gol. Aqui. Isso, bate, bate, guri, tocou atrás. Nossa, que defesa do goleiro, irmão. Caraca, eu deixei a jogada fluir, velho. Falei, é caixa. Goleiro fez uma defesaça, velho. Ih, falta eu que cobro. Falando nisso, rapaziada, eu quero evoluir falta aqui do Brunaldinho, mano. Vou começar a trabalhar. Ai, cara, eu ia bater pro gol. O cara roubou a bola de mim ali. Eu vou começar a upar esses quesitos aí, pênalti e falta, o Brunaldinho ficar bem OP. Vamos, Brunaldinho, Brunaldinho. Podia ter tocado ali, ele preferiu tocar lá em cima, no camis, alguma coisa. Devolve aqui, Brunaldinho, bateu. Finalização ruim não, pai, péssima. Vamos, não deixa bater pro gol, não deixa bater pro gol, não deixa bater pro gol. Três em cima dele, hein, três. Ninguém pegou a bola. Ó, mais outro, boa, dinamite. Não, é canter, pô. Vamos, gente, vocês estão deixando os caras tocar em mó cota, mano. Boa, canter, toma. Vai embora, xará. Aqui, ó, eu aqui, mano. Ah, tá de sacanagem, mano. Pô, tô tentando jogar pro time, vocês estão jogando contra. Olha lá, vamos tomar o gol agora. Parabéns, sorte que foi pra fora. Não toma, não toma, não toma. Não toma, os caras tão tocando muito tempo. Os caras, tira a bola daí, tira. Meu Deus do céu, hein, mano. Basicamente, vocês falaram, faz o gol. Tira essa bola daí, mano. Ô, três caras aqui em cima do maluco. Ninguém pega a bola, velho. Tem que ajudar na marcação, professor. Cala a boca aí, irmão. Não manda eu sair daqui, não. Olha lá. Olha lá, vai. Boa, bamba. Brunaldinho. Tira essa bola daqui, Brunaldinho. Boa. Fim de papo na primeira etapa, hein. Impressão desnecessária do Elie Havre no final, que só ficou tocando, 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 sem parar ali na nossa área. Mas acabou o jogo, né, o primeiro tempo. Pô, time, a gente não pode... Eu sei que a gente sempre perde os dois primeiros jogos, mas esse aqui não dá, não, mano. Professor, não para de reclamar que eu tô fora da posição. Mas o time não se ajuda, mano. Não marca, olha lá. Tem que voltar pra marcar. Ótima interceptação. Hipócrita, né, porque acabou de xingar e falar pra mim e prestar atenção na posição. O cara toca demais, mano. Chega a ser chato. Não tem muito o que eu fazer aqui. Infelizmente, tô assistindo o jogo, mano. Tô pedindo pros jogadores pressionar, porque, ó, nem isso eles fazem. Nem pra cima eles vão, tá ligado? E aí a gente fica nessa, ó. Foi pênalti, juizão. Eu sei que você não quis marcar. Ai, time, não deixa não, time. Caramba, rapaziada. Que desanimador. Eu não consigo jogar, velho. A gente mal tá ficando com a bola. É só o time dos caras tocando, tocando, tocando. Ninguém faz nada, mano. Eu uso o botão aqui pra pressionar, só que depois que o verdezinho acaba, fica só o vermelho, eles não fazem mais nada, mano. Brunaldinho. Resolve, Brunaldinho. Putz. Que chute horrível, cara. Vai, pressiona, pressiona. Troca ali pro outro, troca ali pro outro. Ai, cara. 80 minutos. Ó o cara livre ali embaixo, mano. Tocou. É gol. Agora já era. Ah, vai se ferrar, mano. Óbvio, previsível. Só dá os caras no jogo, mano. Só dá os caras. Quem você acha que vai fazer gol? O cara livre ali, meia hora livre ali embaixo. Ninguém foi pra, 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 pra marcar. Vou resolver sozinho essa porcaria aqui, irmão. Eu resolvo sozinho essa porcaria aqui, irmão. O goleiro defendeu. Vai lá no 11. Aqui. Aqui 11. Valeu. Guri. Brunaldinho. Na cara do gol, goleirão. Vai. Última chance. Última chance. Brunaldinho. Bola na área. Ninguém. Vamos. Aqui, ó. Valeu. Brunaldinho. Mandou. Na defesa. Falta. É a chance, hein. Vou fazer esse gol de falta agora, mano. Vou fazer. Vou fazer. Vai tomar o gol mais lindo da carreira agora, ô... Conê. Sei lá o nome do goleiro ali, mano. Brunaldinho. Partiu. Brunaldinho. Ah! Que... Cara, que frustrante, cara. Que... Não poder fazer nada, mano. É muito frustrante, cara. Muito frustrante. Não tem nada, nada que eu possa fazer, tá ligado? Nada. O time é ruim. Os jogadores são horríveis. A marcação é péssima. Não tem... Ó, o jogo até travou, mano. O jogo até travou. Joguei muito, mano. Joguei muito. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo, mas... Não deu em nada. Pra variar o melhor em campo, né, rapaziada? Pelo meu time, né? O melhor do meu time em campo, no caso. Bom, temos jogo agora, né? Esquece Copa da França. Eliminado. Cabou. Cabou. Vamos dar chavinha, mano. Estádio 23, MAJ, aí, sei lá, lendário. Quatro minutos. Vamos lá enfrentar o USL. Não quero que, rapaziada, tentar vencer e assumir a liderança dessa Ligue 2. Não, destaca aí ou não. Destaca aí ou não. Corta. Não destaca aí. Eu não quero destaque. Não quero destaque. Estou triste, mano. Vai ficar destacando o Brunaldinho triste ali, crente que a gente ia se classificar, enfrentar uns times top lá na Copa da França. Caímos na primeira fase. Objetivos aí. Ah, vou colocar aqui, né? Dar uns passos certos. De resto, eu dependo um pouco do time, né? Bola rolando o jogo valendo. Para cima deles, hein? O que, meu parceiro? Que bola! Brunaldinho bateu! Que defesa do goleiro! Brunaldinho. Vem. Bela! Oh! Toma! Agora não pegou não, rapá! Brunaldinho! 1x0 para a cara aberta, mano. Trocaria esse gol, né? Por um gol lá na Copa da França. Eu fico falando para virar a chavinha e eu mesmo não paro de falar, né? Da Copa da França. Golaço do Brunaldinho, rapaziada. Esse 10 aí, vixi. Joga muito. Até agora, nada de propostas, hein, mano? Tô doido para receber uma propostinha, velho. Mas aquela, né, rapaziada? Não quero aí pedir transferência, nem nada do tipo. Porque, querendo ou não, o Paris FC é o nosso primeiro clube, né, mano? Clube aí que a gente se criou, né? Clube que deu espaço para a gente ser profissional pela primeira vez na carreira. Não quero ser ingrato com o clube, tá ligado? Só porque eles são ruins. Pô, eu era ruim quando eu cheguei. Porque eu fui melhorando. Eu tenho uns pontinhos de habilidade. Eu posso me evoluir, né? Os caras não. Vamos lá. Ó. Prontinho. Nossa! Nossa senhora! Brunaldinho! Vem outra aqui! Que isso? Vai de canhota! Ah, que chute feio, mano. Quis fazer uma graça ali. Não, caraca. Que bola. Nossa! Golaço! Que golaço dos caras, mano! Olha só. Passa ali também foi sensacional. Finalização com ódio, né? Vem. Ai, caraca. Vem cá. Ah, não, parceiro. Passa, passa. Vai, vai. Pugou! 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 O do Paris FC Madouk. Madouk, na verdade. O brabo. E a gente volta à frente do placar. Segurei bem ali, ó. A marcação. E aí serviu o companheiro que chegou batendo de primeira pro fundo do gol. É 2x1. Vamos. O rodinho. Passei do 2x2 aqui. Passei do 2x2 aqui. Entortei. Vamos, meu parceiro. Faz mais um. Vai, Mandouk. Golaço! Mandouk! Ah, mano. Por que eu pulo ali a comemoração? Jogadaça, hein? Ó. Ele driblando ali o zagueiro sem querer. Sem querer não. De propósito. Deu drible com o corpo. Ó lá. Mandouk! Golaço! É 3x1. Vamos vencer, mano. Vamos atrás dessa liderança da Ligue 2. Tapou. Quase. Hum, que bola. Pierre, boa. Pênalti. Tá. Mas foi, né? Se pegou na mão é pênalti, rapaz. É, foi, foi, foi. Braço aberto. O Orozco entrou, hein? Ou horroroso. Entrou no jogo. Olha o pênalti. Marco! Que defesa, coleirão! Brabo! Vem cá. Ronaldinho! Quase, hein, coleirão? Foi choque! Boa, 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 caramba. Vamos. Ó lá no Orozco. Nós dois, Orozco. Nós dois, Orozco. Valeu, Orozco. Vou fazer um gol com a sua assistência, hein, Orozco. Vai. Juiz deu falta, mano. O Orozco ia sair cara a cara. Falta pra nós ainda. Ó, rapaziada. Vou bater lá no canto do goleiro, hein, mano. Pra vocês verem que eu sou brabo, ó. Toma. A porrada lá. Ronaldinho! Tô prendendo, tô prendendo. Tô prendendo, rapaziada. Tô prendendo. Ainda falta um pouco, né? Falta um pouco muito, um pouco muito grande. Mas eu vou aprender a bater falta nesse FIFA 22, mano. Nos últimos minutos. Tô ajudando aqui na marcação, hein. Brunaldinho, zagueirão. Ó, tira daqui. Brunaldinho tirou. Fim de papo. Fim de papo. A gente vence. 3x1, rapaziada. Brunaldinho fez um gol. Mandou o que fez dois. E a gente vence a primeira no episódio de hoje, hein. Hoje não só o melhor do time, mas também o melhor do jogo. Mas o melhor do time junto comigo aí, o Mandou o que, hein, rapaziada. Caraca, ele tem 69 de overall, véi. Vou simular uns treinos aqui, rapaziada. Eu acho que a gente vai subir pra level 16, hein, mano. Deixa eu só ter certeza aqui. Level 15, na verdade. Subimos em 6 pontos de habilidade. Boa. Cara, e como eu falei pra vocês, rapaziada, ó. Vou colocar... Ah, costa. Custa 3 pontos esse aqui, mano. Pra bater falta. Olha, aqui custa 4. Jesus. Vai fazer o quê, né. Se eu colocar um aqui, o próximo custaria 2, né, rapaziada. Cobrança no chute, cobrança de falta e força no chute. Então vou colocar esses dois aqui. Fechou. Esse aqui é o quê? Cabeceio eu não preciso. Esse aqui é cobrança de falta também, né. Então, esse aqui é o quê, mano. Não preciso de um chute de longe. Vou melhorar esse aqui. Então, gastei os meus 6 pontos. Tudo aqui, mano. Rapidão, velho. Temos jogo agora contra o Le Havre, rapaziada. A gente pode se vingar pelo que aconteceu lá na Copa da França, hein. Bruno Odinho tá ali no meio campo titular do Paris FC. Union Palace Stadium lendário 4 minutos. Vamos lá pra cima dos caras, porque eu quero a revenge. Vamos nessa, hein, rapaziada. Le Havre, eu vim aqui só pra te lascar, ré. Vocês acham que eu ia falar um palavrão? Não, quais são os objetivos que teremos que cumprir nesse jogo? Tá, esse aqui, rapaziada. Eu tenho que acertar 65% das minhas finalizações, beleza? Ou seja, mais da metade. Bola rolando, jogo valendo. Vamos lá pra cima desses malandros. O time não sabe o que fazer sem eu aqui articulando, né, mano? É impressionante. Guri. Valeu, irmão. Que bola. Pro Naldinho. Pênalti. Agora pênalti pra nós. Aquele jogo lá foi na Copa da França? Eu acho que foi, mas foi pros caras, mano. Agora eu não lembro se foi na Copa da França ou na rodada passada. Mas, ó, quem vai pra batida? O homem das bolas paradas é o Bruno Odinho aqui no time do Paris, rapaziada. Eu vou mandar ali, ó, lá na gaveta, ó. Bater forte, hein. Bruno Odinho. O Bruno Odinho, partiu. Vamos! Pênalti convertido. Faz, faz. Ó, que isso, mano. Eu achei que ele ia fazer a... Errei. Bruno Odinho com qualidade, categoria e, ó, como é que se fala? Personalidade. Partiu, ó, como quem não quer nada e mandou lá na gaveta. O goleiro pulou, mas não pegou. Placar aberto, hein. Chupa, Le Havre. Olha aí, a estátua do Sócrates, o pensador. Ele está pensando em quantos gols ele poderia ter feito lá na Copa da França. Deixa eu seguir o jogo, deixa eu seguir o jogo. Bruno Odinho disparou na frente. Aqui ninguém pega ele. Faz o passe e vamos! O que que é isso? More! Ele também está com raiva desse time. Que eliminou nós lá na Copa da França. Que porrada, irmão. Você está de sacanagem. Eu ainda falei, juiz, deixa seguir que eu estou com a bola. E aí eu toquei. Olha a paulada que ele deu, irmão. Para falar, é gol, gol e gol. 2x0. Vamos! Não, 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 não. Não! Boa, Marco! Bora lá. Eu estou marcando aqui o safado. Tira a bola daí, time. Bateu para o gol, Marco! Jamal. Bela bamba. Que isso, mano? O time está com raiva. Está todo mundo indo com sangue nos olhos. Segundo tempo aí. E olha só. O Amiança, rapaziada, que está na liderança da Ligue 1, empatou a rodada passada e está empatando essa aqui de novo. Eita, Brunaldinho. Recuperou. Ixi. Ah, não deu, mano. Solta a bola antes. Eu nem peguei a bola direito. E a gente tem que ficar de olho no Amiança, né? E no Legrove lá. Esqueci o nome do outro time. Que são os primeiros e segundo colocado. Bela. Valeu. Vai. Ó, vou passar aqui em cima. Você consegue segurar um pouquinho? Vem cá, então. Valeu. Alguém foi confirmado ali como reforço do Borussia Dortmund. Brunaldinho. Bateu para o gol. Foi o Romagnoli. Legal. Que bola. Caraca, que golaço, irmão. Olha o lançamento. E, ó, o cara dominou ali ajeitando já, ó. Puxou a marcação, bateu, fez um golaço. 2x1, eles diminuem, mano. Vamos tomar cuidado, rapaz. A gente não pode perder esse jogo aqui, cara. Todo jogo até o final do campeonato agora é uma decisão. Porque, né, a gente quer assumir a liderança. Garantir esse jogo. Vamos garantir esse jogo. Toma, parceiro. Vai embora. Vai embora. Não, meu parceiro. Toma. Ah, tá de sacanagem, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Sabe que esse canteio só funciona assim, né? Brunaldinho. Toma. Bola na área. Vai. Bateu o Bamba. Voltou aqui. Ó. Brunaldinho. Mandou por cima. Quase. Olha, esse ia ser o gol mais bonito da carreira, hein, rapaziada. Passou perto, passou longe. Passou onde? Passou pertinho, mano. Oia, cara. Não, time. Vai, não, time. Boa. Caraca, os caras estão pressionando, hein, rapaziada. Eles querem o gol. Pega o cara. Vamos. Estou fazendo de tudo aqui para ajudar, mano. Bela. Dois minutos, time. Vem. Dois minutos. Dois minutos. Só segurar. Só segurar. Mas lá na frente. Lá na frente. Vem cá. Bela. Ó. Toma. Orozco. Era no Orozco. Vem cá. Manda aqui. Nossa. Falta o juiz. Cadê a falta? Ah, pode acabar. Pode acabar. Acaba o juiz. Acabou. Fim de papo, hein, rapaziada. Os caras deram uns ameaços, hein. Deram uns ameaços, mas nós conseguimos vencer com uma certa dificuldade, hein, mano. Depois que os caras fizeram o gol, pressionaram demais, mano. Mas tá bom, vem aí, sério. Caraca, nota 10 de novo, mano. Que isso, que monstro. Último jogo do episódio agora é contra o Agérez, hein, rapaziada. Que é o quinto colocado da Ligue 2. E a gente vai jogar fora de casa. Bruno Aldinho tá ali escalado como titular. Mandou o que tá no jogo. Lopes, Neme, Guilavogui, Gori. Rapaziada, que a gente já conhece, né. Fora este parque estádio, rapaziada. Além dar o 4 minutos, tudo certo. Vamos lá encerrar esse episódio com mais uma vitóriazinha, por favor. Debaixo de neve, de um gramado com as linhas vermelhas, né. Pra diferenciar da neve. Vamos que vamos, mano. Já estamos na 22ª rodada, hein, rapaziada. O campeonato tá quase aí acabando. Ó, vou fazer aqui 7 passes. É, dá 10 passes certos no caso. A gente tenta fazer um golzinho. Ter aquela nota alta que o professor tá pedindo. Não prometo nada, mas eu tento tudo, fechou? Caraca, 17 minutos e é os caras tocando só. Boa, time. Vamos pro contra agora. Vamos. Vem cá. Ah, tá de sacanagem. Dividida ruim o quê, professor? Tô tentando, irmão. Ó, reconhece aí o esforço, pelo menos. Boa tentativa. Os caras tão camuflados com a grama, mano. Ó. Deixa não. Boa, Marco. Descantei. Bora pegar essa bola e pro contra-ataque cabuloso. Vai. Tira daí. Tira daí. Tira. Boa. Tirou. Deixa eu pegar essa bola aqui, irmão. Ó, dominou na mão ali, claramente. Pô. O jogo parado. Brunaldinho. Ó. Vem cá. Ah, meu parceiro. Eu tava livre, irmão. Na hora que era pra você tocar. Ó, Brunaldinho. Limpou aqui. A marcação, Brunaldinho. Brunaldinho. É gol da feira. Que isso, pai. Ó. Caiu, hein. Ele tá disfarçando. Mas que ele caiu nesse último cabaiota. Aí ele caiu, mano. Esse mortal pra trás. Vamos. Tentei fazer a jogada ali com o Guri. Não deu certo, mano. Parti pra jogada individual, ó. O goleiro deu uma falhada monstra. Ele deu uma arraiada aí o goleiro, hein, rapaziada. Mas não tem problema, não. É uma zero. O placar está devidamente aberto, ó. Ó lá, ó lá. Caiu total. Nossa, escorregou demais, mano. Cê é louco. Que bola, meu irmão. Vai, vai. Vai pro gol. Vai pro gol. Guri. Nossa. Ia ser um golaço do Guri, mano. Cuidado. Pela. Esse bamba é monstra, hein, mano. O cara livre ali, mano. Eu vi você, parceiro. Vai embora. Era pra ir embora, né, pai. Você não foi. Ó. Vem cá em cima. Que bola. Pro Naldinho. Vai, Guri. Nossa senhora. Que dupla. Você é minha dupla, Guri. Brabo demais, parceiro. O que eu puder dar de gol pra você, eu dou. Jogadaça do time todo, mano. E aí, ó. Ó o Guri livre ali. Aí eu toquei nele. O Guri só faz gol com raiva, né. Ele só bate com ódio na bola. Que isso. Olha o livro aqui. Mais um, Guri. Mais um, Guri. Mais um, Guri. Ah, ele tentou. Ele tentou. Moleque tem raça. Ó. Agora é minha vez de tentar, hein. Brunaldinho. Brunaldinho. Experimente menos força. Vai se... Professor fala besteira demais, mano. Entrou o Orozco aí no nosso time, rapaziada. Lá na ponta esquerda ou direita? Tá lá na esquerda. Ah, não. Tá aqui na direita, ó. Do... Do... A bola, tá ligado? Que tocou, na verdade. Ninguém. Ele ia estar mais livre ainda. Então eu tentei, mano. Fiz minha parte ali. Eles diminuíram. Toma cuidado, hein, mano. Tem 20 minutos de jogo ainda. Pode acontecer tudo. Inclusive mais um gol nosso. Não dá, mano. Tem que ajudar na marcação. O time deixa os adversários tocar muito à vontade. Eles deixam fazer o que quiser. Professor, pode reclamar o quanto você quiser, irmão. Vou jogar aqui como defensor. Boa. Tira. Bela bola. Vai, Guri. Me solta, cara. Ô. Idiota. Ficar me segurando até que hora. Guri, Guri. Valeu, Guri. Brunaldinho. Com a bola aqui. Brunaldinho. Manda lá na área. Vai, Orozco. Faz o gol. Não. Não. Mentira. Mentira que o goleiro pegou, velho. Era o gol do Mandouki, mano. O Orozco quis tocar, velho. Acho que o Orozco não tinha muito ângulo pra bater, né? Bora. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou fazer esse gol. Vou fazer o gol. Prometo. Ô. Brunaldinho. Bate pro gol. Brunaldinho. Na mão do goleiro. Ih. Orozco. Vai embora. Ah, vocês viram esse passe do Orozco, mano? Na moral. Na moral, rapaziada. Vocês falam que eu pego no pé dele, mas não dá. Ele é muita... Ele faz muita cagada. Ele acerta um em um milhão, tá ligado? Igual foi a assistência ali pro mano. 88. Vamos segurar esse jogo aqui, time. Tô ajudando aqui na marcação. Ó. Dois. Dois em cima do cara, hein? E os caras deixaram ele tocar de boa. Isso. Bora. Vambora. Um minuto, time. Um minuto, time. Um minuto. Ó. Segura aqui, mano. Do jeito que dá. Guri. Mandouki. Guri. Vem cá, meu parceiro. Vem cá. Colocou bola. Brunaldinho. Segura essa bola aqui, Brunaldinho. Toma, Guri. Devolve, Guri. Nossa. Brunaldinho. Bateu. Horrível, mano. Finalização horrível. Péssima. Ridícula. Horrorosa. Mas ó. Dois a um, hein? Vencemos. Os gols saíram todos no primeiro tempo, né? Se eu não me engano. E ó. Sorriso do Brunaldinho. Três vitórias consecutivas na liga, hein, rapaziada? O problema é que o Amiens, que é o líder, não para de vencer também. Mais uma nota dez, hein? Um gol e uma assistência. O Guri teve nota um. Oh, nota oito ponto nove. E olha só, rapaziada. A gente iniciou o episódio de hoje ali na segunda posição, hein? Treze vitórias, cinco empates, quatro derrotas. Marcamos quarenta e dois gols. Sofremos vinte e quatro. O saldo de gols é dezoito. Porém, a gente tem quarenta e quatro pontos, né, mano? A Amiens tá ali com quarenta e oito. A gente tem quatro pontos atrás dos caras. Tá difícil, hein, mano? Porém, pelo menos a gente tá dois pontos na frente do Grenoble. Esfote, trinta e oito. E olha só, chegamos aqui na última hora de transferência, né? Nas últimas dez horas, na verdade. E a gente tem aqui o Paris fazendo duas vendas. E não teve nada aqui pra mim, viu, rapaziada? Eu vou avançar aqui hora por hora. Acontecendo mais alguma coisa, eu mostro pra vocês, tá? Bom, última hora de transferências. Não recebi proposta. O Paris não contratou nem vendeu mais ninguém, rapaziada. Olha só, nenhum item novo. Então, a gente avança aqui pro final da janela de transferências, beleza? Não recebemos nenhuma proposta. E aí, no próximo episódio, eu devo fazer mais esses quatro jogos aqui, né? Do mês de fevereiro. E aí, é, vou fazendo quatro jogos por episódio aí, rapaziada. Até a série acabar, mais ou menos... Até a série acabar, não. Até a temporada acabar, né? A gente vai ter que ficar, então, no Paris FC até o final da temporada, tá? Como vocês estão vendo ali, estamos em segundo colocado. Mano, já que a gente vai ficar, vamos brigar por esse título da Ligue 1, beleza? Com unhas e dentes. O segundo colocado ali já garante pra gente o acesso, né? À primeira divisão. Mas o título seria bem top. Rapaziada, vou ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar na divulgação do vídeo da série do canal. Porque esse episódio acabou aqui, tá? A gente se vê amanhã. Valeu, fala até a próxima. Eu fui, tchau.